Música Música Muito calor? Bastante A senhora da onde? Eu moro em Genova Eu moro em Genova Vocês fazem parte de algum grupo, como é que é esse contato do bloco com vocês? É, a gente se comunica. Todo ano você que tira? Todo ano, já há 10 anos. 10 anos? 10 anos. Parabéns, bom carabal. Obrigada.